No Brasil, o problema já não é, não chegou a ser ideológico, tá certo? O problema ideológico no Brasil está resolvido, o Brasil já é comunista, pô, acabou. O problema agora é um problema de ordem estritamente moral, quer dizer, é sacanagem, é mesquinharia tradicional do povo brasileiro. Eu tenho estudado esse assunto, pô. Você pegar assim, na nossa literatura, a documentação que existe sobre a mentalidade mesquinha do brasileiro, é uma coisa extraordinária. Então, eu lembro, até essa semana me chegou aqui dois artigos, um que o sujeito apresentou no Congresso de História, agora em 2011, e ele se referia ao que um outro camarada tinha falado em 2002, a respeito do Carpó. Eu digo, a única preocupação dessa gente era o seguinte, nós temos que enterrar esse tal de Olavo, porra, tá entendendo? Tinha que sumir com ele, né? Ele desenterrou o Carpó, nós vamos enterrar ele, né? Era a única preocupação, a única, a única, meu Deus do céu! Agora, para você ter ideia, eu vou até ler aqui um negócio para vocês, para você ter ideia, não está pronto aí, enquanto estiver pronto eu coloco na internet. Pois é, quando saiu o primeiro volume dos ensaios rão-diz de Otto Maria Carpó, recolocando à disposição dos leitores um dos bens mais preciosos e injustamente esquecidos do patrimônio literário nacional, a inteligência esquerdista, culpada ela própria do esquecimento, reagiu com aquela mesquinharia, aquela baixeza, aquela calhordice que faz dela, no cenário intelectual do mundo, um fenômeno único e incomparável. Não podendo negar a atenção ao ressurgimento editorial daquele que foi um dos seus ídolos no tempo da ditadura, mas não querendo confessar que sua dívida de gratidão para com ele acabava de ser paga por um inimigo do Grêmio, fez o devido alarde da edição, sem mencionar o nome do preparador da obra, também autor das 700 notas de rodapé que acompanhavam o texto, e de uma introdução de quase 100 páginas que Alberto Dines, exceção honrosa no silêncio geral, celebrou como o melhor estudo até então publicado sobre o grande crítico austro-brasileiro. Nem todos os enfesadinhos, no entanto, participaram uniformemente daquilo que na época chamei Operação Vaca Amarela. Alguns apelaram-nos a outras formas de boicote. Zenir Campos Reis, no artigo 1 Começo, publicado em 2002 na revista Tereza, do Departamento de Letras da USP, chegava a citar o nome proibido, mas só para acusá-la de duas gralhas tipográficas, praticamente inevitáveis, num livro de 800 páginas, e de fazer, a propósito da evolução intelectual do Carpó, conjeturas indemonstráveis, entre aspas. Ele não dizia quais. Nada havia de original nisso. Mais ainda que o silêncio ostensivo recomendado pelo seu Milton Temer, as alusões lacônicas, desprovidas de qualquer explicação, tem sido a modalidade de discurso constante e invariável com que essa gente trata da minha pessoa. O procedimento tem dois méritos indiscutíveis. De um lado, dá a impressão de que as más qualidades, assim compactamente atribuídas a mim, são coisa tão provada e arque-sabida, que só um ignorante precisaria de mais de uma ou duas palavras para reconhecê-las à primeira audição como verdades finais. Para não passar por burro, o ouvinte faz que sim com a cabeça e fica o duvidoso por certo. Em segundo lugar, o emprego desse expediente confere ao usuário aquela aura de sapiência profunda que a memória ancestral associa à brevidade da fala. Pacheco, o personagem de essa de Queirós, descobriu a fórmula digas pouco para que imaginem que sabes muito. Foi assim que, sem nunca ter dito ou feito nada que prestasse, grangeu fama de gênio. Tal foi o método do professor Reis, como hoje o de Caio Navarro de Toledo, João Carlos Cartinho de Moraes e tantos outros. Para não dizer que seu artigo não valia nada, tinha ao menos a utilidade de chamar a atenção para um aspecto do estilo de Carpon que qualquer leitor culto tem a obrigação de perceber à primeira vista, mas que num meio iletrado como é o das faculdades de letras, pode mesmo dificultar o entendimento dos textos e por isso mereceu do articulista um esclarecimento didático em tom de advertência indispensável. Refiro-me ao uso frequente do discurso indireto livre, em que o crítico, explicando as intenções de um autor, assume a palavra em nome dele sem aspas nem citações. Esse é um dos encantos mais típicos da prosa de Carpon. Só analfabetos funcionais podem falar em distinguir aí, por instinto, o que é a opinião dele, o que é do autor comentado e o que é a ambiguidade proposital, expressão artística de uma dúvida em aberto. De fato, isso é muito gostoso no Carpon. Ele está falando de repente, ele está falando como se ele fosse o autor que ele está comentando. E você às vezes não sabe se ele concorda com aquilo, se ele não concorda, mas é a ambiguidade proposital, é muito gostoso esse negócio. O leitor que necessita de explicação para isso já perde 90% do prazer da leitura. Está como o sujeito que, na primeira noite da lua de mel, peça à mulher que o espere na cama, enquanto ele se prepara estudando um tratado de fisiologia do orgasmo. Não escrevo para esse tipo de leitores, mas o professor Reis parece que não tinha outros, donde concluiu que a inépcia deles era normal. Quanto às conjeturas indemonstráveis, foi preciso passar nesses nove anos para que finalmente eu soubesse a que se referir àquela expressão, em si mesmo um primor de imprecisão vocabular. Conjeturas não se demonstram, confirmam-se ou impugnam-se, e a confirmação ou impugnação é que por sua vez se demonstra. Descobri o sentido da ensinação graças ao comunicado Reacionário Progressista, a disputa acadêmica e ditoral em torno da memória de Otto Maria Carpou, de Eduardo Gomes Silva, apresentado ao 26º Simpósio Nacional de História, da Associação Nacional de História. A sigla é ANPU. Eu não sei porque é ANPU. Associação Nacional de História. Cadê o PU aí no meio? Bom, não sei. É publicado em julho de 2011. Escrito para dar apoio retroativo ao protesto de 2002 contra as minhas conjeturas indemonstráveis, esse trabalho é um forte indício de que, já no período transcorrido desde então, o círculo de alunos admiradores do professor Reis evoluiu do analfabetismo funcional ao analfabetismo estricto senso. E alguns exemplos colhidos a esbo num texto que não vai além de treze páginas. Aspas. A escolha das passagens que compõem a epígrafe acima figura como entróito as questões que abonam com seu quinhão de particularidade desta comunicação. Hã? Cadê o objeto? Só tem sujeito que tem objeto. O risco que corremos com o neologismo que teimam em nascer por falta de melhor expressão. O neologismo teimam. Seus posicionamentos contraditórios pouco avenço a convenções. Complementa esse vultoso corpus os artigos e livros de expresso caráter político. Quer dizer, os artigos complementa. E assim por diante. O escasso conhecimento da língua portuguesa não impede que o autor da coisa mostre algum domínio do jargão acadêmico que neste país substitui com vantagem qualquer dose de ciência faltante num cérebro alimentado por verbas públicas. Compromisso metodológico, visão dinâmica, simplificações normativas e expressões similares ilustram o que estou dizendo. Comprovando suas qualificações, o autor não se omitiu de exibir também aquela cota mínima indispensável de falsa cultura, sem a qual não se avança na profissão acadêmica ao botar banca com o prestigioso termo alemão errado. Os zeitgeist espíritos da época. Zeitgeist é singular, plural é zeitgeisten. Então, assim vai. Quer dizer, essa mania de fazer citações e usar palavras em línguas que o sujeito desconhece. Outro dia era o tal do Vladimir Safat, que vem mais com aquela safatleza de falar argumento ad hominem com N. Eu disse, escuta, gente, 50 anos atrás, se a gente fizesse uma coisa dessa, uma vez na vida, ele estava liquidado para sempre. Isso não se faz, porra. Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, tinha um grande editor de texto, grande, chamado Ciro Franklin de Andrade, na Folha. E o Ciro pegava as matérias do repórter e fazia lá as correções. E quando aparecia um treco desse, ele recortava e pendurava no mural para humilhação pública do desgraçado. Então, eles faziam uma vez, duas vezes, três vezes. Na terceira vez, estava na rua. Agora, esses camaradas, professores de universidade, que são líderes intelectuais, eles fazem uma atrás da outra. E já ninguém liga. Por quê? Porque não tem quem os ficalize. A audiência é mais burra ainda do que eles, meu Deus do céu. Então, o que você espera? Pessoas, ah, você acha que o Brasil vai melhorar? Mas não vai melhorar. Por quê? Veja, os intelectuais, por definição, são pessoas mais inteligentes do que a média. Se os intelectuais são assim, você imagina onde está a média, porra. Agora, você pensa que isso acontece na Zâmbia? Na Serra Leoa? No Paraguai? Não! A Zâmbia, eu estava lendo todo dia, a Zâmbia está no flanco progresso, você olha lá, estão ganhando dinheiro, estão indo para frente, tem boas universidades, tem a Universidade da Zâmbia, analista das melhores. Eu digo, porra, então, passou o tempo que você se referia à Zâmbia como se fosse o cu do mundo. Não, o cu do mundo é aí! E olha que é um cunzão, o tamanho do negócio. Vocês estão lá, vocês estão que nem aquele sujeito que vocês viram no YouTube, o sujeito estava limpando o cu do elefante, e o elefante decidiu sentar. E o cara ficou lá dentro, atolado. Quer dizer, foi sorte dele, porque se não entrasse, ele seria esmagado. Mas vocês estão no cu do elefante, gente. Vocês não perceberam ainda, não? Quer dizer, a coisa é muito desmoralizante, é terrível o que está acontecendo no Brasil. Não tem paralelo na história do mundo. Quando você fala que, por exemplo, foi uma onda de estupidez que se abateu, sim, nos anos 30, por exemplo, o pessoal acreditar naquela pataquada nazi-fascista, então eu falo, bom, é um vexame intelectual. Porra, mas os intelectuais nazi-fascistas sabiam escrever. Se não soubesse, ninguém ia levar os caras a sério, levava a sério justamente porque escrevia bem, era uma pessoa inteligente. Quer dizer, a estupidez estava no nível ideológico, mas não no nível gramatical, não no nível lógico eleitoral. Mas tem uma causa em especial, que é o seguinte, no Brasil há muitas décadas foi adotado nas escolas primárias um método socioconstrutivista de educação. Para o método socioconstrutivista só existem dois elementos em jogo. Um é o aluno e o outro é o mundo, que é o objeto. Então você tem o sujeito e o objeto. Então, tudo o que é preciso fazer é deixar o aluno, o sujeito, diante do objeto para que ele espontaneamente vá aprendendo e criando as estruturas. Por abstração, ele vai aos poucos compreendendo, fazendo as generalizações e no fim chega lá a obter toda uma concepção organizada do mundo a partir do mero experimento espontâneo. Bom, acontece o seguinte, eu vou explicar uma coisinha e põe no curso que eu vou dar aqui e vou explicar com mais detalhes. Como é que você faz para ensinar uma criança a gramática a língua? Você vê, se for por tentativa e erro, quer dizer, você não dá regra nenhuma e o negro vai, pela combinação de palavras que ele mesmo vai fazendo, ele vai ouvindo, ele vai aos poucos, obtendo por abstração as regras gerais. Para que isso fosse possível, o coitado alunino precisaria ter a capacidade abstrativa de um Aristóteles, o gênio lógico-matemático, de um Leibniz, da cidade de a tenacidade científica do Charles Darwin, tudo combinado. Ou seja, é impossível fazer isso. Bom, então tentemos o método contrário. Damos primeiro as regras e ele vai se esforçar para aplicá-las. Impossível. Por quê? Para compreender as regras, para compreender até o sentido dos termos gramaticais, ele já precisaria ter um domínio da língua que supõe exatamente o domínio da gramática. Então, porra, não dá para ir pelo método indutivo nem pelo dedutivo. Então, fudeu. A educação é impossível. Então, é para isto que existe a figura do mediador, do professor, sem o qual o aprendizado é impossível. Impossível. Esse mediador faz o quê? Se houvesse uma ciência da educação, se a educação fosse uma ciência, então ela obedeceria a regras estritas e bastaria aplicá-las. Assim como, sei lá, para você fazer um remédio, você vem na prescrição certinha, você vai fazer o remédio de acordo com aquelas regras e ele vai funcionar daquele jeito. Mas a educação não é uma ciência, a educação é uma arte, é uma técnica. Então, na arte, na ciência, o que a ciência faz? A ciência pega vários fenômenos aparentemente heterogêneos e os reduz a unidade de um princípio. Precima atenção. A técnica ou arte faz exatamente o contrário. Quando você cria um objeto técnico, como, por exemplo, um computador ou um papel impresso, o que você faz? Você está juntando elementos que não são regidos por nenhum princípio comum. você imaginar aqui, por exemplo, um simples papel impresso. É um produto técnico. Quais são os elementos que compõem isso aqui? No mínimo, três. Você tem a língua no qual o negócio está escrito, você tem a tinta no qual foi impresso e você tem o papel. É possível existir algum princípio comum que explique ao mesmo tempo as regras da gravática, a fabricação da tinta, a química da tinta e a fabricação do papel? Não. Então, são coisas heterogêneas, teoricamente, irredutíveis. Irredutíveis a uma teoria comum. Não pode haver uma teoria comum dessas três coisas. Estão acompanhando? Para você fazer um computador, você precisa do quê? Você precisa, no mínimo, você precisa do código binário. e do plástico, que vai compor aqui o corpo do computador, e da medida das teclas que são ajustadas pelo tamanho do dedo humano. A tecla não é deste tamanho e nem deste tamanho. Ela é a medida do dedo humano para poder ser teclada. Então, pergunto eu, existe algum princípio científico comum que explique ao mesmo tempo o código binário, a anatomia do dedo humano e a química do plástico? Não. São coisas absolutamente heterogêneas. O que a técnica faz? A técnica junta tudo isto não numa unidade teórica, mas numa unidade material. Isso quer dizer que a racionalidade da técnica é o contrário da racionalidade da ciência. Espero que tenha entendido, não dá tempo de explicar muito. Então, a arte ou técnica é justamente a habilidade de você sintetizar num produto material ou numa técnica material elementos, que são teoricamente heterogêneos, são irredutíveis a uma racionalidade comum. A educação é precisamente isso. Então, isso quer dizer que a arte ou técnica é a habilidade de você chegar a um resultado racional mediante meios que são meio racionais e meio irracionais. então, não há um controle completo do processo. Quem quer que tenha acompanhado a fabricação do produto desde a sua concepção originária até o seu fracasso ou sucesso do mercado, você sabe que o processo não é muito controlado, é tudo meio assim. é que nem você pintar, você já viu pintar o céu com aquarela, tinta a óleo e você vai dando pincelar e pincelar. Na aquarela não, você molha o papel, joga duas gotas de tinta e fica mais ou menos assim para ver se sai um céu. Então, a educação, como qualquer técnica, é mais ou menos assim. Então, isto quer dizer que você depende não só da presença do mediador ou professor, mas da criatividade dele. Ele fazer esse arranjo entre as disponibilidades pessoais do aluno que são incontroláveis e o objetivo que ele quer chegar. Por exemplo, ele quer chegar e fazer o sujeito entender as regras da aritmética alimentar ou as regras da gramática. Então, ele tem que fazer uma ponta entre o irracional e o racional. Isto é dificílimo. Então, isto quer dizer, a presença do professor, a presença do mediador é o elemento central da educação, porra. Agora, toda esta escola que foi adotada no Brasil há cinquenta anos, que vê esses filhos das putas, esse Jean Piaget, Emília Ferreiro, Vigotsky, Paulo Frey, todo esse plano de chaladãs, vingaristas, porra. Ensina assim, um ensino não pode ser diretivo, você tem que deixar o aluno solto ante o objeto. Ah, então ele fica lá solto ante o objeto chamado linguagem, ele ouve as pessoas falar e ele mesmo vai montando, por abstração na cabeça dele, as regras da gramática e no fim, ele produz lá a gramática metódica da língua portuguesa do Napoleão Mestre Almeida. Porra, é claro que isso é impossível. Acontece que, as crianças educadas assim, não é que elas não aprendem gramática, elas ficam numa confusão e numa inépcia mental terrível, 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 terrível. você pega hoje um jornal, eu hoje mesmo estava lendo, é a primeira página da Folha de São Paulo, você tem uns 20 euros de gramática na primeira página de um jornal, porra. Isso quer dizer que os profissionais de idioma não sabem mais de idioma. E as pessoas assim, elas não conseguem raciocinar, elas não conseguem diferenciar os divulgados. Elas vivem numa espécie de pasta mental, que eu chamo da síndrome do piu-piu. aquele negócio, o fato de estar na cara dele, de, porra, será que eu vi um gatinho? Eu vi um gatinho, não vi um gatinho. É, fica todo mundo assim, porra. Então, agora, quando a pessoa é assim do ponto de vista intelectual, o que que passa a predominar na conduta dele? A impulsividade. Não sendo capaz de articular as coisas racionalmente, ele tem que seguir o quê? O que sobra, o que sobra é o primeiro impulso que vier. Então, você cria uma geração de jovens burros, impulsivos, violentos, que hoje você sabe que, por exemplo, ser professor numa escola primária ou secundária, é um risco que você corre. Não teve aquele caso dos caras botaram fogo no cabelo da professora e daí veio lá a Secretaria de Educação não deixar punir o rapaz? Não, não pode. Prejudicaram o aprendizado deles, tem que deixar os coitadinhos. Agora, teve uma menina que correu para ajudar a professora, para apagar o fogo. Esta teve que sair da escola, por quê? Porque os alunos queriam bater nela. Então, a única castigada foi a menina que fez o bem. E é assim que estão sendo educadas as crianças brasileiras. Educadas por quem? Por outros idiotas que também aprenderam no método sócio-contrutivista e são analfabetos, impulsivos, violentos.